Música Por que não leva, 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 por que não Deu e tomemos um jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois do Renan Você começa, rejeitada, casou no paixão Eu não acabo mais na vaga, não tive ninguém mal Por que não? Por que não po água? Por que não abra isso? Por que não, pelo ? Por que não, pelo ? Por que não, pelo ? Por que não? Em que não e Cristina Bufa! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau! Aplausos